Música Aqui foi pensado, demorou para sair, mas foi pensado com muito carinho para os atuantes terem a melhor estrutura para vir aqui, de qualquer lugar do mundo e vir aqui se preparar, ter os melhores aparelhos, os melhores profissionais, o melhor ambiente fechado, para chegar no topo do Olímpia. E daí a gente precisava de algumas salas, a gente precisava de uma cozinha também, para os atletas virem passar o dia aqui. E daí a gente abriu a cozinha, onde vai ser uma cozinha estúdio, onde vai ser uma cozinha que a gente pode gravar, cozinha que os atletas podem usar para preparar as próprias comidas. Aqui é um escritório, onde vai ficar uma parte do marketing, principalmente que cuida dos atletas. Lá em cima também uma espécie de auditório, que também o pessoal vai poder trabalhar. A sala de cima, onde está o Fabiano lá, é um podcast, com vista para a academia toda. E daí tem uma outra sala de reunião, e para cá acesso para algumas salas lá em cima. Aproveitar que eu vou mezarino para tentar aproveitar o máximo de máquina, para caber o máximo de máquina possível. O que importa, pode ser perguntado para o bodybuilder, O que realmente importa é máquina, peso, anilha... By Ninja, 25 quilos, é o mínimo do Ninja. Não, com o Ninja na obra, a obra fica pronta em uma semana. Sobra para mim arrastar a máquina. Você já levantou alto alto de 160 quilos aí. Já. Então 150, ó, está ok, está ok para você. Tem que fazer um desafio só e do Bruno Santos. Um ele já afinou. Eu só jogo os desafios nos caras, né? Porque eu estou fora. 150 quilos, é uma tonelada no leg 45. E aí Ninja, anilha de 25 quilos que está no padrão, para começar a aquecer, né? 25 quilos. 25 quilos. Porra, velho. Vou atirar pro lugar. Vamos ficar direto ali já. Você é bom. Você é estrépido, mano. Vai ser estrépido. Só para dar um plump. Bonito, né? Parabéns, tá? Tem certeza, cara. Beleza? Estamos. Todos os mínimos detalhes. Vai vir muita novidade aí. Aqui não dá para mostrar agora que não está ali, né? A melhor parte das máquinas ainda nem chegou aqui. Ainda está para chegar. E aqui não tem um terço de máquina que tem. Também nem os halteres. Tem mais halteres. Tem bastante anilha para chegar. Totalizando... 8 mil quilos. 8 mil quilos é peso, hein? Eu montei uma academia com 3 toneladas e meia de anilha. E todas as minhas máquinas são de plate. E todas forradas, assim. Eu montei uma academia para... Tem 500 clientes hoje. E roda tranquilo, com 3 toneladas e meia. Tudo bem que aqui tem um ninja. Mas 8 toneladas é peso. Eu acho que peso não vai faltar. Acho que peso não vai faltar. E assim... O melhor test drive é interno nosso. Então, aguentou os caras treinar, a gente sabe que é bom. Entendeu? Aqui já está... Moraes e o ninja já estão aqui. Eu nunca abri uma máquina. E a Aline foi falando e eu fui visualizando. Meu, realmente é muito maior do que a gente imaginava, né? Vai ficar incrível, a estrutura é sensacional. Eu acho que é como ela falou. Poder reunir todo mundo, ou em preparação ou não, vai ser incrível nesse lugar. Eu acho que o time da Integral é um time gigante. Eu acho que merece realmente ter um espaço só nosso. Olha só, hein? Porra! De primeira mão. Porra, porra. O banco dela é nem... Aham. É. Ou dá pra deitar bem. Deixar bem. Eu gosto de fazer assim, com as costas bem apoiadas. Muito bom. Cara, aqui é um banco completo. Tipo, você vem pra passar o dia aqui e esquece do mundo. É tipo, literalmente o que o Body Meio gosta de fazer. Treinar, descansar. Tá num ambiente 100% voltado a isso. E, obviamente, com a família, né? Então, muito foda. E gostoso vai ser isso mesmo, né? Encontrar todo mundo aqui. Porque eu fico super feliz, assim, quando eu vou, por exemplo, na U2, que eu encontrei o J-Van esses dias, o Eric, às vezes, tá lá também. É muito legal a gente encontrar, assim. Agora, imaginar todo mundo no mesmo lugar. Isso, meu, dá um gás muito legal. Acho que vai ser incrível, né? Ter um lugar pra reunir todo mundo, né? Eu sou de Curitiba. A Rai é de... BH? Rai? Minas. É, Muriaé. 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 A ISO é aqui de São Paulo. Então, acho que ter um lugar pra gente poder se reunir. Poder realmente treinar juntas. Poder se preparar juntas. Eu acho que isso é sensacional. Essa troca que a gente tem de energia com as... Eu acho que é muito bom. Então, a gente tá na expectativa aí pela conclusão da obra. Não vejo a hora de estar aqui fazendo uma temporada que realmente vai ser um divisor de águas, né, amiga? É, porque além de toda a estrutura que vai ter aqui, vai ser um ponto de encontro pra todo mundo, né? Com certeza. Então, foi isso que você falou. Reunir mais o time, tá todo mundo aqui. Ter toda a assistência que um atleta precisa, que a gente precisa pra uma preparação, ter aqui no CT. Então, tô ansiosa. Não vejo a hora de ver tudo isso pronto, contando os dias. Eu moro aqui do lado, gente. Eu acho que eu já vou mudar pra cá de ver. Você tem noção? Olha as máquinas, cara. É tipo, é coisa surreal que a gente vai lá pra fora e vê. Pô, só Cybex, Hammer, Life, Fitness e todas específicas. Só que já treinando esse tipo de máquina, sabe o quão diferente é do que a gente vê na maioria dos lugares. Então, só isso aqui já vai ser uma performance diferente. Tá naquele ambiente mais controlado, né? Exemplo que a gente vai no CT mais fechado, tá com todo mundo que você tem intimidade, que conhece, que tá no mesmo time, com o mesmo propósito. Isso é surreal. Tá livre ali pra... Pô, as máquinas vão estar praticamente livre pra gente usar a qualquer momento, né? A gente vai precisar ficar revezando, esperando. Às vezes, muitas vezes, tem academias que você vai... E você precisa fazer determinado exercício, você não consegue porque tem gente utilizando as máquinas. Então, aqui vai fazer a diferença justamente por isso também. Porque a gente vai ter a liberdade muito grande pra fazer exatamente o que a gente tem que fazer dentro da academia. Eu acreditava que era uma coisa bem básica, né? E quando eu cheguei aqui, depois de ver toda a estrutura, tudo que o Donair explicou, tudo que tá acontecendo aqui dentro, a estrutura tá maravilhosa. É o lugar que todo atleta sonha em ficar aqui dentro. Dá pra morar, não dá, Felipe? Dá, dá pra morar tranquilo. Dá pra morar tranquilo. Mas super feliz, já tô muito ansiosa. Não vejo a hora de começar logo. Muita gente tava até duvidando que esse CD ia ficar pronto. Um monte me ligou e falou, pô, Donair, a gente quer conhecer. Isso aqui tá preparado pra acontecer de 15 a 30 de março. Então, a gente vai fazer uma inauguração classe A. Todos vocês, a gente vai combinar com todos vocês pra ver se encaixa na agenda. Então, esse aqui agora é um outro coração da empresa, né? Então, tem o coração lá de produtos e tudo mais. Aqui vai ficar os atletas que é uma grande parte da empresa, é uma vitrine da empresa. Então, o trabalho de vocês é muito importante. Mas tem muita gente por trás disso aqui, pra isso aqui acontecer. Então, aqui só tem um quarto de máquinas, do total de máquinas que vai ter. As mais interessantes ainda não chegaram. Tô ansioso pelo ano e que esse ano a gente possa trazer mais que um título do Olímpia. E nas categorias que a gente não é esperado surpreender. E aí Lógico